Vai dar um sabor, né, amargo na sua receita. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade que eu botei de cacau lá, você vai colocar 50 gramas que eu coloquei de cacau. Você vai colocar 30 gramas de cacau 100% e 20 gramas do cacau black, tá bom? Pra deixar ele mais escuro. Nessa receita que eu fiz, eu não usei 50 gramas de cacau, né? Eu usei menos, então por isso que ele ficou mais claro. E agora eu vou fazer com vocês a proporção certa da receita que foi feita lá pra vocês, pra vocês verem que vocês podem fazer isso aí, tá bom? Só não coloca cacau 50% que vai dar um diferencial na receita, não vai ficar legal não, tá? Vai ter mais açúcar e aí eu não aconselho vocês fazerem isso, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa receita, vamos separar os secos. Vamos colocar todos os secos no pote, deixar reservado, e aí é mais fácil pra esse bolo, no processo da gente fazer. É o que eu falo pra vocês, toda vez que for fazer qualquer tipo de receita, é importante que vocês façam o mesmo classe. O que é o mesmo classe? É pôr em ordem todos os ingredientes, porque fica mais fácil pra vocês produzirem, né? Que aí você tá todos os ingredientes próximos a você, aí você não esquece, às vezes, ah, esqueci o óleo, meu Deus, esqueci o açúcar. Então se tiver tudo ali na sua frente, tudo em ordem, você consegue se organizar e produzir mais rápido. Então a mesma coisa, todas as receitas que eu faço com vocês aqui, eu faço um processo. Pega o seco, separa o seco, sepeneira e deixa reservado. Porque enquanto vai fazer, a gente vai fazendo a receita, vai dando andamento ao processo da receita, você só pega e vai colocando. Fica muito mais fácil, muito mais prático. Quem não faz isso, vai começar a fazer a partir dessas lives, e você vai ver como vai ficar diferente, como vai ser mais fácil pra vocês produzirem bolo, tá bom? Em qualquer receita é assim. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou só colocar aqui o trigo, o secos, né? O potinho aqui, pra vocês verem. Pra gente reservar isso aqui. Vou peneirar aqui. Deixar peneiradinho. Vão perguntando, se vocês quiserem perguntar, é só a Érica. Ai, Érica, a Érica mandou foto dos bolos. Ô, Érica, eu te respondi lá, Érica. Deu ruim nos bolos da Érica, coitada da Érica. Ela fez o bolo, ficou... E ficou aquele efeito vulcão. A gente vai ajeitar isso, Érica. Depois a gente conversa lá, eu te ajudo a... A não acontecer mais isso. Vamos lá. Vou colocar aqui o fermento, né? Fermento em pó. E vou colocar aqui o sal. Aqui nessa receita eu gosto de colocar sal, porque bolo de chocolate, receita, né? A gente costuma... Eu gosto das receitas doces, acrescentar um pouquinho de sal. Deixei aqui. Vou misturar um pouquinho, tá? E vou deixar reservado... Ah, tem o cacau aqui. Mas vou botar o cacau também. Vou botar o cacau aqui. Já deixo aqui tudo misturadinho aqui, que fica mais fácil. Depois a gente vai acrescentar na massa. Tá bom? Vou deixar reservado isso aqui. E vamos voltar pra cá, pra eu falar com vocês. Vanessa, ele cresce muito mesmo? Então, ele cresce. Ele cresce bastante, tá? E essa massa cresce bastante. Eu vou dar uma dica pra vocês, pra ele assar mais rápido. É o que eu sempre digo pra todos os alunos, quem me acompanha sabe. A dica das receitas de bolo, pra elas assarem mais rápido, é você colocar em formas separadas. Tem gente que não gosta, que fala, ah, vou ter que lavar a louça. Mas é uma questão de escolha, né, gente? Você prefere, né? Ter um tempo maior de forno, que o seu bolo vai ficar lá 40, até às vezes 50 minutos, assando, 45 minutos, quase uma hora, um bolo assando no forno. Ou você prefere deixar lá o bolo assando 15, 13 minutos. Então, assim, às vezes, a gente fala que economiza tempo, que eu não vou lavar a louça, que demora, eu não tô doce pra lavar. Mas de forma de bolo, se você faz com a manteiga embaixo, e coloca o desmoldante na lateral, ou nem coloca, se não precisar, não precisa nem te colocar nesse bolo, você não suja tanto, né? Dá pra você até, um desmoldante, você até coloca outras massas depois, porque o desmoldante sai tão rápido, tão simples a massa, então você nem precisa lavar, ficar lavando a forma toda hora, tá? Não é, você vai botar a forma suja, você vai só utilizar, a forma tá quente, você bota outra massa e vai colocando, vai ação, né? Então, assim, é uma questão de escolha. Tem gente que gosta daquela massa grande e cortar. Eu prefiro, ela já sai toda cortadinha. Eu vou mostrar pra vocês, aquela foto que eu botei lá, ele já sai do forno daquele jeito, a gente não precisa cortar a massa, né? É um adianto pra caramba, né? Boa noite, boa noite. Vamos lá, então. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Mesmo processo que eu sempre falo com vocês, bolo, que é o método esponjoso, ele é sempre feito dessa forma. Na segunda-feira, eu vou fazer o bolo de massa manteigada, que é no método cremoso, né? Porque o método cremoso é tudo praticamente a mesma coisa. Só tem o cremoso invertido, que é um pouco diferente, mas é tudo igual. O esponjoso, que realmente tem várias formas de fazer, por isso que eu trouxe mais receitas do método esponjoso, tá bom? Então, não, perdeu, perdeu não, porque é bom começar agora a receita. Então, o começo chegou na hora certa. Vamos lá, então. O que nós vamos fazer? Os ovos, vocês vão separar as claras da gêmea, né? Então, nós vamos bater aqui, vamos fazer o merengue pra ele ficar bem firme, bem volumoso, pra gente trabalhar essa massa, essa massa ficar bem fofinha, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui o pessoal do YouTube tá vendo. Vamos lá. Botei as claras aqui, tá? E vou bater essas claras. Eu quero bater bastante essas claras pra depois acrescentar metade do açúcar, tá? Eu vou acrescentar metade do açúcar pra ele ficar um merengue bem firme. Vou bater aqui. Perguntaram se eu penero açúcar. Eu penero açúcar também, tá bom? Eu penero só por questão de... Pra não ficar nem pedacinho de... A gente fica um pedaço grande de açúcar. Eu gosto de penerar, tá bom? Boa noite. Bom, aprescentei metade do açúcar. Bom, aprescentei metade do açúcar. Eu vou colocar direitinho, tá? E aí vai ter até ficar firme. Vai ter até ficar firme. Eu coloco açúcar depois porque eu preciso de ter tão lúminas claras, né? E as claras ficam lúminas. Vou falar, Raquel, qualidade? Atrasada, Patrícia. Só um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Ó, aqui ela tá um ponto mole, tá vendo? Vocês estão vendo que tá um ponto mole? Eu vou bater mais um pouco, porque ela é um pouco mais firme que isso, tá bom? Só pra vocês entenderem aí. Obrigada, Raquel. Deixa batendo, pode deixar batendo, vai ficar mais durinho. O bolo não ficou tão fofinho, é porque você não bateu muito. É importante esse processo, ele fica muito fofo. Ó, olha como ele fica, olha isso. Ele fica muito fofinho. Então assim, esse processo é muito importante. Tem que ficar o merengue mais firme, tá? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, como ele tá o merengue mais firme, vocês estão vendo a pontinha dele? Se eu quiser bater mais, eu posso até bater mais. Mas agora eu preciso, já tá dando um biquinho, tá vendo? Tá em pézinho o biquinho, tá vendo? Ó, é esse que é o ponto que vocês têm que deixar. Mais firme, tá vendo? Merengue firme. Esse é o ponto que é ideal. Se ficar escorrendo, deixa bater mais, tá bom? Por isso que eu falo, foi quem que fez? Foi a Maria que fez? A Márcia, né Márcia? Então, esse processo do método esponjoso, nesse processo você tem que bater o merengue mais firme, tá? Então, o que aconteceu com você? Você colocou o açúcar junto, pra bater junto com as claras, antes das claras aglomerarem ar. Elas precisam ter ar primeiro, aí depois você põe o açúcar, que ela vai ficar o merengue mais firme. Aí a gente coloca só a metade, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar... Eu vou colocar essas claras aqui, esse merengue, né? Numa vasilha, num bolo. Por quê? Porque eu vou bater nessa mesma batedeira as gemas com açúcar. Porque como eu falei, como eu quero esse bolo bem macio, eu quero mais, o máximo de ar nessas gemas, nessas claras. Então, eu preciso bater também as gemas pra ajudar nesse processo, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, pra gente bater. Não precisa nem, não vai limpar, não vai precisar lá na batedeira. É só mesmo pra gente bater as gemas aqui. As claras que precisam realmente do bolo bem limpo, né? O bolo, quando você for bater o merengue, qualquer tipo de merengue que você for bater, o bolo tem que estar bem limpo e bem seco. Não pode ter água, porque senão não vai firmar as claras, tá bom? E as gemas não tem problema, mas as claras tem que estar bem limpo. Bom, o bolo tá aqui, tá sujo, não tem problema. A gente vai usar a mesma coisa. Peraí, que eu tô levando um pau aqui na batedeira. Rapidinho, pronto. Botei aqui. Ai, essa batedeira, eu vou te falar, viu? É chique demais, né, gente? Até a gente se confunde com ela. Ó, vou botar as gemas aqui, tá? Vou botar aqui. O bichinho agarrou aqui, ó. Eita, ó. Pronto. Não queria sair, não queria virar bolo, gente. Então, vamos lá. Vou bater aqui com o restante do açúcar, tá? Vou botar aqui. Vou dar uma mexidinha rápida aqui nela. Só que eu dou uma mexidinha aqui. Vou colocar o restante do açúcar aqui pra bater. Pronto. 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 Vou bater só pra dissolver um pouco esse açúcar, tá? Eu bati primeiro as claras. Pronto. Pronto, agora só tem uma colher. Ó. Ó, eu bati aqui, vou mostrar pra vocês, ó, virou um creme, tá? Virou um creme, essas gemas, é assim que eu quero. Agora o que eu vou colocar aqui, o pessoal do YouTube? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar os secos aqui dentro, tá? Vamos colocar os secos aqui dentro. Vou colocar aqui pra vocês verem, que fica mais fácil. Só acrescentar os secos, tá? Se vocês quiserem que eu tire o comentário depois, eu tiro. Mas aqui é só acrescentar o seco. Ó, misturou, fez uma misturinha, tá vendo? Agora nós vamos acrescentar aqui os secos junto com o líquido, tá? Junto com o líquido. O que que vocês podem fazer? O líquido, o que que tem o líquido nessa massa? Quais são os líquidos dessa massa? Água e óleo, tá? O que que vocês podem saborizar nessa massa? No lugar da água, você pode colocar suco. Nessa você pode colocar suco, né? Que nós fizemos ontem, não é pra colocar líquido nenhum. Então a aluna me perguntou, Varela, você pode colocar quanta quantidade de suco na massa de ontem? Eu falei, nenhuma, não pode, né? Porque ela se botar líquido vai estragar. Nessa massa você pode trocar o líquido da água por leite, por suco de laranja, suco de maracujá, suco de limão também pode colocar. Só cuidado com o suco de limão, mistura na água que senão vai ficar muito azedo, né? Então você pode colocar suco de outra fruta sem problema pra saborizar esse bolo aqui, tá bom? Se quiser usar o leite também pode. Aí o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o óleo junto com a água só pra ficar mais fácil na hora da gente misturar o seco com o líquido, tá bom? E agora é o processo que eu vou colocar aqui os secos, bota um pouquinho dos secos e bota um pouquinho do líquido, bota um pouquinho dos secos líquido. Fico fazendo esse processo até colocar todos a massa aqui, até misturar tudo. E no final que eu acrescento as claras, o merengue, tá bom? Só no final. Então vamos lá. Vamos com esse processo aqui. Nós vamos colocar aqui um pouquinho do líquido, tá? E vou colocar aqui pra ajudar eu mexendo nessa massa, eu peneiro tudinho, tá gente? Peneiro tudo. Por que eu peneiro antes que eu faço com vocês, pra vocês peneirarem antes? Porque às vezes vem pedaço no trigo e aí vai dar diferença no peso final da massa, tá? Então eu peço só pra saber certinho se tá na massa certa. Aqui vocês vão misturar, deu uma misturada aqui com a espátula e vou misturar com o fuê que é melhor, tá bom? Vamos misturando isso aqui. É a mesma coisa, tá? Vamos colocar água e vamos botar o seco. Água não, os líquidos, né? Botei um pouquinho de água, de os líquidos e vamos colocar aqui água com óleo, tá gente? E vamos colocar todos os secos aqui dentro. E vamos nesse processo aqui de misturar isso aqui. Mais dúvidas podem ir falando, tá gente? Eu vou respondendo vocês. Olha como essa massa já tá ficando escura, porque eu usei mais cacau. Então se vocês não quiserem usar cacau em pó, também pode. Aí você só acrescenta um pouquinho mais de trigo, tá bom? A mesma quantidade de cacau, 50 gramas de cacau que tiver, você acrescenta 50 gramas de trigo na massa. Tá? Se quiser fazer de baunilha. No caso de laranja, limão, como eu falei, eles fazem isso. É só substituir. Vamos lá. Vamos terminar aqui. E por último, a gente vai botar as claras. Tá vendo que vai misturando, viu? E olha que massa linda que tá ficando. Olha só a cor dessa massa. Você vai ver depois se ficar pronta. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês. Se não, eu boto no Stories depois e boto no grupo do Telegram lá pronto. Tá? Ó. Massa já tá misturada. Daí agora eu vou colocar as claras. Tá? As claras. Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês. Qualquer tipo de bolo que vocês fazerem, qualquer tipo de receita, qualquer tipo de receita que vocês forem fazer, tá? Que vocês têm um pesado, né? Um líquido, uma massa pesada igual essa aqui. Essa massa é pesada. Jamais vocês colocam ela dentro das claras. Tá? Ou que seja neve ou seja um merengue. Você vai fazer o contrário. Você vai pegar o merengue ou as claras e neve e vocês vão colocando no pesado. Jamais faça o contrário. O pesado no leve. É o leve no pesado. Essa é a dica pra vocês levarem pra vida. Pra nunca mais errar em qualquer tipo de receita da confeitaria, tá? E por quê? Porque nós temos ar nessa mistura. Se você acrescentar o pesado aqui dentro, o que vai acontecer? O ar vai todo embora. Todo o trabalho que a gente teve pra agregar ar nessas claras vai ficar perdido. Então, o bolo não vai crescer, vai ficar um bolo fino, quase solado. Então, assim, a ideia é essa. Então, toda vez que vocês forem fazer a receita, é o leve no pesado. Tá bem? Nossa dica boa aí também, tá? Vamos lá colocar aqui. Quero que vocês acertem a receita. Cadê a... Foi a Erika, não foi? Quero que a Erika agora acerte, Erika. Vamos lá. Bolo é o que eu falo, gente. Às vezes a gente acha que é fácil, né? Fazer um bolo, deixa eu mostrar pra vocês. Mas não é fácil assim. A gente tem que só entender os processos, né? Então, se você fizer direitinho, do jeito que tá aqui, não tem erro, tá? Por isso que todas as minhas receitas são pesadas, pra vocês não errarem aí. E aí, é assim. Aqui, como eu tô misturando com o poê, vocês estão vendo que eu tô misturando devagar. Se vocês forem misturar com a espátula, é de baixo pra cima. De baixo pra cima, tá? Sempre assim pra misturar, pra não perder o ar desse merengue. Vamos lá. Novamente o merengue aqui. Mais um pouquinho. E aqui a gente bota uma música, né? Vamos fazendo um bolinho. Perim da vida devagar, sem estresse. E a massa vai... Deixa eu pedir pra ligar o forno lá. Liga o forno pra mim lá, 170. Aí já vai aquecendo. Gente, essa massa é maravilhosa. Olha isso. Olha que coisa linda. Vamos lá com o restinho aqui. Vamos lá. Vou adiantar, porque a gente vai ter o caramelo alberra, que é o caramelo de manteiga. Pra gente fazer uma finalização linda nesse bolo. Pronto. Massa já está aqui. Bonitona. Toda linda. Vou colocar aqui. E vou misturar com a espátula aqui, só pra pegar o finalzinho. Que às vezes fica o finalzinho aqui. Ainda não fica misturado, né? Ó. Tá dando pra ver? Olha, gente. Essa massa. Que coisa linda essa massa. Ó. É linda. Maravilhosa. Quero mostrar pra vocês assada. Aí eu, essa, eu vou assar nessa forma aqui, tá? Essa eu vou assar nessa forma, porque eu acho ela linda e quero assar nessa forma. Porque eu já fiz ela mais cedo, mostrando pra vocês no... Naquela... De montar bolo confeitado, né? Essa aqui eu quero fazer nessa aqui. Que eu acho bonita. E ela rende bastante, tá, gente? Ó. Dica pra vocês. Não trapassem mais de um dedo aqui, tá, gente? Da massa. Porque senão ela vai... Ela vai crescer muito e vai sair da forma. Então, quem costuma encher muito a forma, né? Vai dar ruim. Então, deixa um espacinho pra massa crescer. Pra ela não cair. Tá bom? Aqui sobrou mais um pouquinho de massa, mas não tem problema. Aqui. Vem? Que linda. Que massa linda. Aí ela vai crescer mais um pouquinho e vai passar. Eu prefiro deixar ela um espaço. A menor espaço que eu deixei aqui, pra ela crescer. Se eu coloco ela muito na ponta, ela vai crescer e vai cair por fora da forma. Tá bom? Então, eu vou botar ela lá pra assar. Você pega aqui pra mim, por favor? Pega aqui pra mim? Essas coisas aqui. Você vai levando... É, depois você vai levando isso aqui pra mim lá. Dúvidas, gente, sobre o bolo? Vamos lá? Vamos lá. Quem fez o bolo hoje? Me conta o que aconteceu com o bolo de vocês. Me conta. Pra gente poder acertar. Enquanto eu vou ajeitando aqui. Vou separando pra gente pra outra receita. Então, cuidado. Vamos falando aí. Então, leva lá, Flor. Toma aqui, minha mãe. Vamos lá. Vamos falando. O que foi que aconteceu com o bolo de vocês? A gente vai chegar agora no caramelo. Caramelo alberto. Gente, esse caramelo alberto é sensacional. Vocês têm que fazer que vocês vão ver que sabor impressionante. Esse é um caramelo que ele pode ser salgado se quiser botar a flor de sal. Ou não. Se quiser só o caramelo alberto, que é o caramelo com gosto de manteiga, né? Que é manteiga. Pode fazer. E aí você coloca no brownie, sabe? Bota em cima no brownie. Nossa, a sua cliente vai ficar doida com isso aí. Não combina com tudo. É perfeito esse caramelo. É muito bom mesmo. Tá? Então vamos lá. Se vocês não têm pergunta, a gente já vai caminhando já pro caramelo. Tá bom? Vou mostrar aqui só a textura deles pra vocês verem que delícia que é. Ó aqui. Olha a textura desse caramelo. Ó. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui é... Ó. Tá vendo? É isso aqui. Pode ficar grosso. É só deixar mais tempo. Tá? O que que vocês vão precisar aqui pra esse caramelo? Vocês vão precisar de açúcar, manteiga, e creme de leite. Tá? Eu vou dar as medidas pra vocês aqui. Vocês já anotem aí. Deixa anotando aí. Tá? Porque eu nem sei se eu vou... Não vou... Geralmente eu não posso. Eu gosto de dar receita surpresa na live pra quem tá aqui até o final assistir e pegar a receita. É isso que é importante, né? Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão usar 160 gramas de açúcar, tá? Vocês vão pegar 160 gramas de açúcar. Anota aí. 100 gramas de manteiga sem sal, tá bem? E 80 gramas de creme de leite. É essa que é a receitinha. Tá? Muito fácil, muito prática. Manteiga. Parece que você pode fazer margarina. Amor, você pode fazer margarina. O que acontece? Esse é caramelle au bére. O que que é au bére? É manteiga em francês. Então, assim, não vai ficar com gosto de manteiga. Vai ficar com gosto de margarina. E margarina não é gostoso, assim, né? Então, assim, não vai ficar legal. Então, assim, faz com manteiga que você vai ver que é maravilhoso. Tá bom? Creme de leite pode ser aquele creme de leite UHT. Sem problema. Não precisa ser creme de leite fresco. Se tiver creme de leite fresco aí, sobrando, tiver na prateleira que eleva, melhor ainda. Ficar mais gostoso aí. Tá bom? O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o caramelo seco, tá? Existem várias formas de fazer caramelo. Porque caramelo, a gente põe água, deixa ele secando, a água evaporando. E esse caramelo seco, eu vou fazer no seco. Vou botar o açúcar aqui e vou deixar ele caramelizando e vou mostrar pra vocês como é que funciona esse processo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui e vocês vão olhando. O que nós vamos fazer aqui. Vou colocar o açúcar devagar, tá? Eu não coloco o açúcar tudo de uma vez. Por quê? Porque enquanto a panela vai esquentando, ele vai derretendo, eu coloco outro açúcar. Se eu colocar tudo de uma vez, o de baixo torra, vai queimar e o de cima vai ficar cru. Então, é devagar que eu vou colocando, tá bom? Isso aqui tá sujo. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, rapidinho. Vou pegar uma colher. Vamos colocando aqui, ó. Vou botar o açúcar aqui, tá? Vou botar ele aqui, ó. Uma quantidade, ó. Porque eu não vou mexer. Tá vendo? Tem uma quantidade boa aqui. Porque eu não vou mexer. Eu vou deixar ele caramelizando naturalmente aqui, né? Com o tempo aqui, tranquilo. E vou acrescentando por cima dos outros. Pronto. Vou deixar ele aqui. E vai caramelizando. Vocês já fizeram o caramelo aí? Me contem. Tem dificuldade de fazer caramelo? Alguém tem? Porque tem várias formas. Tem caramelo salgado de várias formas, né? E esse aqui é sensacional. Pra mim, é um dos meus preferidos. Eu vou usar esse aqui, que é a flor de sal, tá? A flor de sal, ele é um sal grossinho, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí. Ele é um sal mais grossinho. Não é sal grosso, tá, gente? Ele é flor de sal porque ele fica em cima da salina, né? Em cima da água, do mar. É aquele que fica bem em cima. Então, ele é retirado manualmente. E é por isso que ele é mais caro. Ele é uma florzinha mesmo. Ele é mais grossinho. Mas ele vai derretendo na boca, sabe? Ele é sensível. Então, ele vai derretendo na boca. Então, assim, pra esse caramelo, é o que eu indico que eu vou botar por cima só. Ele dá um efeito bem chique no negócio, sabe? Isso aqui você usa a vida inteira, quer dizer. Eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu comprei esse aqui. Mas não é absurdamente caro, não, tá? Ó, não sei se vocês não vão pra ver. Ele tá começando a derreter. Quando começar a derreter, eu já começo a misturar. Traz esse aqui, tá? O caramelo que não derreteu, derreter por cima. E acrescento mais aqui embaixo, nessa parte que não tem. Acrescento mais um pouquinho, tá? De açúcar. E vou deixando ele caramelizar mais um pouco, tá bom? Então, a flor de sal é isso. Não coloca sal grosso, não coloca sal refinado, não indico, tá? Você até pode, na verdade, colocar sal refinado. Pouquinho pode. Mas aí tem que ter cuidado com a mão. Se você colocar açúcar com sal aqui, pode ser que ele fique gostoso ou pode ser que ele fique salgado. Então, eu sempre indico a manteiga sem sal, né? Que é mais fácil. Vou colocando aqui no cantinho de novo. E esse é o processo de ter que tomar cuidado. Caramelo é assim mesmo. Tem que tomar cuidado. Se queimar, você faz todo o trabalho, né? Tem que jogar tudo fora que fica tudo amarro. E é de olho aqui. Nada de ficar olhando no WhatsApp, não, gente. É olhando aqui no caramelo pra não queimar. Deixando aqui. E a cor dele é linda demais, né? Fica um efeito, ó. Vou mostrar aqui pra quem não viu, ó. Isso vai finalizar essa delícia aqui, ó. Coisa linda. Vou fazer isso aqui. Vou botar mais um pouquinho lá de cá. Sempre preocupada pra não queimar. Misturando, vocês estão vendo? Eu tô fazendo todo esse processo sem colocar a colher aqui dentro. Vou botar mais o restinho aqui. Então, a medida ele usa, né? 160 gramas de açúcar, 100 de manteiga e 80 gramas de creme de leite, tá? Porque ele tem bastante manteiga, porque é um caramelo de manteiga, né? Então, tem que usar bastante manteiga. Tá quase bom pra eu botar a colher aqui. Tá quase derretendo. Ele tem as bolinhas, vocês estão vendo as bolinhas aqui? Mas tá quase todo derretido. Quando tá assim, eu já posso mexer, tá? Vou deixar mais um pouquinho. Só porque tem uns branquinhos aqui dentro, tá? Tá quase todo, vocês estão vendo, ó? Quase todo derretido, ó. E agora aqui eu vou mexer pra ele derreter pro completo, tá? Esse processo aqui é muito importante, tá, gente? Eu vou deixar ele derreter por inteiro, né? Todo o açúcar aqui. E vou colocar a manteiga porque a manteiga, ela vai parar com o cozimento desse açúcar. Com a fricção desse açúcar. Então, ela para com esse cozimento, né? Então, por isso que a gente acrescenta a manteiga logo primeiro, antes do creme de leite. Deixar ele derretendo aqui mais. Pra gente colocar a manteiga. Olha a cor dele, gente. A cor dele é linda demais, olha. Então, já tá uma cor bem dourada. Tem gente que gosta mais escurinho, mais queimado, né? Aí é de questão de gosto. É pra fazer o gosto que vocês quiserem aí. Pronto. Já chegou aqui. Já tá todo derretido. Agora eu vou acrescentar a manteiga. Pra parar, porque pra mim já tá bom do jeito que tá. Acrescentou a manteiga, você vai mexer, tá? Toma cuidado pra não queimar, tá, gente? Vocês vão mexer. Pra essa manteiga derreter. Porque aqui ele não vai queimar mais. Com a presença aí a manteiga, ele não queima mais. O cheiro disso aqui é impressionante, gente. Que delícia. Pronto. A manteiga já tá derretendo toda. Depois que a manteiga já estiver derretida, a gente já acrescenta aqui o creme de leite. Tá? Tá? Pronto. Deixa eu tirar essa fumaça e água aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui você pode deixar um pouquinho mais no fogo. Se você quiser ele mais consistente, tá? Mas quando ele esfria, ele fica durinho. Ele é um caramelo pra você jogar em cima dos doces, fazer uma calda, né? Em cima, calda não. Uma cobertura caindo. Ó. Tá vendo? Ele tá bem, ó. É isso aqui. Aí ele vai endurecer. Ele vai ficar uma textura ótima que é aquela que eu mostrei pra vocês. Olha que cor linda desse caramelo, gente. Olha que coisa linda. Viu? Pronto. O caramelo Albert já tá pronto. Aí o que vocês vão fazer aqui? Pra ele virar salê, ele tem que ter sal, né? Então você pode ou colocar o sal, no caso, se quiser usar sal refinado, você vai usar. Não coloca muito, tá? Mas eu gosto muito da flor de sal porque ele não derrete por inteiro. Ele fica uns pedacinhos aqui. Quando a pessoa for comer, ela vai ter uns pedacinhos. Ou jogar por cima da sobremesa, que a pessoa consegue identificar que tem flor de sal, né? Então, a gente vai fazer isso. Eu vou colocar por cima. Aí eu vou mostrar. Essa é a textura que ele fica. Olha só, gente. Ele vai esfriar, ele vai ficar assim, tá? E aí, se você esquenta, ele fica um pouquinho mais fluido pra você decorar, tá bom? Ó. Essa é a textura dele, que ali não precisa jogar em cima do brownie. Ou você mesmo, dá pro seu cliente... Dá não, né? Dá pra vender. Você vai vender pra ele. Não ficar dando doce pro cliente, não. Só se o cliente comprar muito com você. Aí você faz isso. Mas você fazer um brownie, né? Aí coloca o brownie na marmitinha. E aí você oferece pro seu cliente o caramelo de manteiga. Você fala com ele, caramelo alberto. Depois eu vou escrever direito pra vocês colocarem lá. Cobertura de caramelo alberto. E aí ele vai saber que é com flor de sal. Nossa, que flor de sal. Você bota num potinho. Entrega pra ele, pra ele jogar em cima do brownie. Aí você faz um vídeo, né? Com o seu brownie lá bonito, com o caramelo em cima, caindo, né? E aí você faz isso e o seu cliente vai ficar doido com você. Com essa coisa maravilhosa que o seu concorrente não tem. Então você, pra fazer o que com o seu concorrente? Dá um empurrão nele e passa por cima dele. Não assim na maldade, gente. Passar por cima na elegância. Com o doce sofisticado que ele não vai conseguir fazer. Que é só você que vai fazer aí. Não é isso que a gente quer? Então vamos lá. O que que nós vamos fazer agora pra decorar esse bolinho? Gente, tem dúvidas? Vocês estão muito quietinhos aí do outro lado. Vocês estão entendendo tudo? Porque vocês não estão perguntando nada. Tá todo mundo aí sabendo de tudo. Isso aí que é bom. Gosto de alunos sim, tá vendo? Esse aluno não tem nem dúvida. Vem? Vambora então. Já que vocês não têm dúvida, vamos embora. Vocês têm dúvida? Ah, vocês estão falando e eu não tô vendo, gente. O troço não tá mexendo aqui, eu não tô dizendo. Cadê? Meu Deus, que delícia de caramelo. O chocolate pode ser sem. O chocolate é sem. Caramelo metido, esse. Já agora eu tô vendo o que vocês estão falando? Eu acho que vocês estão quietinhas. Ó, a bóbora aqui não sabe nem mexer no troço aqui. Então é isso. Caramelo maravilhoso, né? Explica muito bem. Ah, obrigada. Gente, cadê o coraçãozinho da Vanessa? Ah, eu boto algum coraçãozinho. Não tem lugar pra ligar o forno antes. Você agora colocou a quantidade total de cacau. Já dá pra perceber a diferença, né? Ovos são quatro. É isso aí, gente. Agora que eu tô lendo o que vocês falaram. Chocolate pode ser sem. Chocolate é sem. Vamos lá, então. Vocês falaram pra caramba e eu não vi. Obrigada pela receita. Tanto que eu falei que ia prender o caramelo salgado. Viu? O caramelo dura muito tempo, tá? Ele dura muito tempo na geladeira. Você pode deixar ele ali uns 15 dias na geladeira. Se bobear, até mais. A gente fala 15 dias pra poder... Pra poder, né? Ter um tempo aí pra você saber que tá certo. Amiga, no bolo pode açúcar cristal? Açúcar cristal, não. Açúcar refinado, tá? Esse cristal não vai dar certo, não. Caramelo pode colocar no recheio? Esse caramelo, não. Tá? Tem outras receitas de caramelo que você pode colocar. Esse, não. Eu ensino no meu curso o caramelo torpe pra botar em recheio. Esse aqui é só mesmo pra você fazer esses detalhes na sobremesa, tá? Vamos lá? Deixa eu pegar a massa do bolo que eu vou ter pra vocês de manhã. Pega lá pra mim a massa do bolo. Por que que eu vou falar com vocês? Eu cortei ela no coração, né? Peguei esse cortador de coração e cortei a massa. Pra mostrar pra vocês que dá pra vocês fazerem. Esse é pequenininho, mas você pode fazer mini coração pra você dar de brinde pro seu cliente. Fazer uma dedoração bonita também, dar um especial. Natal. Colocar na sexta de Natal. Uma ideia muito boa. Ou cortar ele redondinho também. Foi o que eu fiz aqui. Cortei ele redondinho pra finalizar aí com vocês. Tá? Então, esse bolo foi o que eu fiz de manhã. Tá vendo que ele tá branquinho? E aí, hoje eu fiz ele mais escuro. A massa, eu já levei pra lá a massa. Mas vocês viram que a massa tá mais escura. Ele é muito fofo. Eu vou cortar com um cortador. Ele assim mesmo, tá? Então é isso aí. Vai ficar salvo. Eu falei que não ia ficar salvo, mas vai ficar salvo. Eu sou boazinha. Não sou má, não. Tá bom? Vou deixar salvo pra vocês verem depois. Tranquilo. Aí, vocês vão pegar o cortador. No caso aqui, o coração. Eu fiz redondo. É lógico que se vocês forem fazer um cortador, vocês vão fazer com a forma grande, né? A retangular, né? Ou a quadrada que seja. Você vai pegar o cortador e vai cortar. E aí, você vai tirar aqui. E eu nem tirei o papel manteiga. Papel manteiga é tudo na confeitaria, né, gente? Ela é muito macia, essa massa. Aí, eu tiro aqui já, que eu já tirei. Aí, você vai tirar, ó. Aí, você... O que eu te falei com vocês? Tá vendo a grossura dele? Você pode cortar ele no meio, que ele é bem grosso. E fazer um semi-naked, né? Fazer embaixo com o recheio. Ou colocar só em cima, como eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vocês podem fazer dessa forma. Eu vou fazer... Vou ensinar a vocês como vocês vão fazer aí. Pra decorar. Um prato bem lindão. Com esse caramelo. Vou limpar aqui pra eu não pegar outro prato. Peraí, rapidinho, gente. Estão falando agora, eu tô vendo vocês. Vanessa, é comum o bolo baixar um pouco depois? Então, acontece as vezes que o bolo baixar, porque você deu um choque térmico na sua massa, tá? O que que é um choque térmico? Você vai botar... O seu forno tá 180 graus. E aí, você vai tirar... Deixa eu falar enquanto eu vou... Você vai tirar a sua massa, a sua temperatura na sua cidade vai tá 30 graus. Então, vai dar um choque térmico, né? Na sua massa. Então, quando acontece isso... Geralmente, se acontece isso aí, você tem que tirar... Desliga o forno, deixa uns 5 minutinhos o bolo lá. E aí, você deixa o forno aberto pra ir tirando o ar. Depois, você tira ele. E não deixa o forno... Ele esfriar na forma. Tenta desenformar ele um pouquinho depois logo que você tira. Pra ele não baixar e nem ele... Ele nem colhe, né? Ele geralmente colhe. Aí, você tira logo. Aí, eu não sei como é que você unta a forma. É outro processo que a gente pode conversar depois. Tá? Mas é isso. Vamos lá, então. Nós cortamos o bolinho. O que é que eu fiz aqui? Com esse caramelo aqui. Ele endureceu aqui um pouquinho. Acho que eu vou ter que esquentar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, dá pra fazer. Aí, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou tirar só os comentários pra vocês verem rapidinho. Só pra vocês verem o que a gente vai fazer. Eu coloquei o caramelo aqui. Aí, eu vou fazer uma brincadeira, né? Vou fazer aqui, ó. Essa brincadeira no prato aqui. Pra gente fazer. Só pra ficar bonito. Vocês aí. Fotografarem o seu bolo bem lindo. Pro seu cliente ter vontade de comprar o seu bolo. Porque o que é que vem de bolo, gente? Bolo ser bonito, né? E aí, você vai fazer um bolo desse assim. Com o seu bolo. Bem lindo. Vai fotografar. Que aí, o seu cliente vai querer. O seu bolo de qualquer jeito. Porque tá bonito. A foto ficou bem tirada. Ficou bonito. Nós vamos fazer isso aqui. O que é que é isso aqui, gente? Isso aqui é doce de leite, tá? É doce de leite. Vocês vão pegar o doce de leite que vocês têm aí. Pra rechear bolo. E vão fazer isso aqui. O bico. Vou mostrar pra vocês. É esse biquinho aqui. Aquele pitanguinho mais aberto. Que nome de bico é um problema. Eu não guardo nome de bico de jeito nenhum. E nem número de bico. Eu vejo o bico lá. Eu gosto, eu uso. Porque eu compro de todas as marcas. Compo tudo fora do Brasil. Então, lá não tem isso, né? Cada um é de um jeito. E a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. Tá? Olha que coisa mais linda. Fazer de árvore de Natal. Né? É lindo demais. E vocês veem. É uma coisa simples. Podem ver que é uma coisa simples. Você pode fazer com brownie. Cortar o brownie. Assim. Né? E finalizar dessa forma. Olha que coisa linda, gente. Fala pra mim. Se você tirar uma foto dessa pro seu cliente. Seu cliente não vai ficar doido. Né? Agora, no tema natalino, a gente pode fazer essas opções maravilhosas pro seu cliente. Né? Porque é o que eu falo pra vocês. Vocês têm que fazer as coisas pra chamar a atenção do seu cliente. Porque ele olhar que você é diferente, né? E eu tenho certeza que ele vai... Ele vai ver que você é diferente das outras pessoas. Aí, acabou o problema. Acabou o problema. Você vai ter concorrente? Não tem. Porque você é diferente. Então, quando o concorrente faz um negócio, você faz um negócio melhor. Né? Pra ele poder ver que você é diferente. O forno pré-aquece sim. A Tati até já respondeu. O forno pré-aquece sim, tá, gente? Você tem que pré-aquecer o forno. Tem confeiteiros que trabalham com forno sem pré-aquecer. Mas você vai conseguir trabalhar só com massa do método cremoso. Mas eu não indico. Eu não indico porque eu acho que pode funcionar, pode não funcionar. Então, assim, pra mim, o que funciona é forno pré-aquecido. Mas aí, cada um trabalha do jeito, né? Tem gente que só trabalha assim. Comprou o suplá? Olha que ótimo! E chique! Comprou o suplá, que ótimo! Dourado e vermelho. Lindo! Você pode colocar aqui, ó. Aqui, você tá vendo aqui? Você pode colocar aquelas bolinhas douradinhas. Né? As douradinhas. Eu tenho até umas bolinhas aqui. Eu sempre tenho. Pode botar as bolinhas douradinhas assim em cima, né? Aqui ela tá preta, na verdade. Ela tá nem douradinha. Mas pode colocá-las douradinhas pra dar um brilho também. Ó. E pintar também, né? Você pode pintar. Pode fazer com chantininho, se quiser também, pra ficar uma cara de Natal. Você faz com chantininho vermelho e verde. Faz uma árvore de Natal, corta o formato de árvore de Natal. E você vende naquelas caixinhas de... Eu uso muito. Agora, nessa época que a gente passou aí, que tudo não tava dentro de casa. Eu usei muito aqueles de ovo de Páscoa. Eu fiz mini-naked, tudo com ovo de Páscoa. Vendeu demais. Então, era cinco fatias, sete fatias. E eu usei pra que as formas, as embalagens que tinha de ovo de Páscoa aqui. Né? Você falou do creme de leite, do leite condensado. Você falou para recheio, mas não encontrei. Ah, aquele leite condensado pra recheio? Gente, aquele leite condensado que vem pronto pra recheio, ele é bem difícil mesmo de achar, tá? O que vocês têm que fazer na cidade de vocês, vocês têm que pegar a foto da internet e ir no supermercado, conversar com o gerente, conversar com a loja de confeitaria pra comprar aquilo ali. Tá? Porque, às vezes, não tem. Ele é bem complicado mesmo. Mas, é pesquisar, vasculhar mesmo, tá? Pode pôr o caramelo. Você viu que ele é mais líquido, né? Ele não é, ele é assim, né? Ele não vai ficar duro, tá? Assim, ele é desse jeito. Então, assim, você pode jogar por cima, né? Dá um efeito. Você pode, tá vendo? Dá um efeito escorrendo no bolo. Pode colocar assim, tá? Ou então, no meio, né, que você falou, pode colocar no meio do bolo. Você vai fazer uma cobertura, um recheio, tipo, recheio de doce de leite, que combina com ele. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o caramelo assim por cima, sabe? Caramelo salgado. Ah, eu esqueci da flor de sal, imagina, gente. Ó, já ia esquecendo a flor de sal pra gente colocar aqui em cima. E a gente bota assim, que o cliente sabe que é flor de sal, gente. Ele sabe. O cliente da gente sabe. Daí, ele olha aquelas florzinhas de sal, assim, que, nossa, caramelo com flor de sal. É chique demais, gente, entendeu? Então, assim, é um toquezinho que você dá maravilhoso. Então, o cliente sabe, tá? Dá pra fazer drip cake. Aí, dá. Aí, você faz com esse potinho aqui, de ketchup. Você faz com ele, faz o drip cake certinho lá, ele vai caindo, tá? Aí, você tem que ver só a textura dele pra ele não ficar muito duro. Senão, você não vai conseguir fazer o drip cake. Mas, dá pra fazer tranquilo, tá? Vivo com caramelo. Olha que chique que vai ficar. O Natal com dourado ali, com as cores douradas. Maravilhoso, né? Daqui a pouco tá acabando o horário aqui. Vão falando que eu vou conversando com vocês. Ainda tô com o horário ainda aí. Né? Mais um. Deixa eu ver, tá acabando? Já tá. Daqui a pouco vai encerrar. Vão perguntando o que eu vou falando com vocês. E segunda-feira, gente, a nossa live de massa amanteigada, né? Olha só. Essa live maravilhosa de massa amanteigada. E terça-feira, nossa Masterclass maravilhosa. Tem gente que não confirmou ainda. Tem que ir lá confirmar, senão não vai assistir ao vivo. Que ela tá demais. Tá com surpresinha lá. Eu vou te contar. Se perder, perdeu que não vai ter, não. Não vai ter esse negócio. Você gravou? Não, não gravei, não. Só pra quem tava lá. Vai ter senha e tudo, tá? Tem várias marcas procurando no mercado. É, tem sim. Foi uma linda, obrigada. Água do bolo e tempo. Água é tempo ambiente. Nada de aquecer água, tá bom? Aqui é tudo em tempo ambiente. Tudo em temperatura ambiente, tá bom? Até manteiga do caramelo também em temperatura ambiente, tá? Pra se inscrever na Masterclass, tem um link. Lá na minha bio, ali no Instagram, tem um link. Você se cadastra lá. É só apertar, ó. Tá escrito, né? Você clica lá. Aí tem, você bota o seu e-mail e o seu nome. E vai chegar no seu e-mail, né? O e-mail que eu mandei pra você. Aí você confirma. É só clicar lá e confirmar. Dizer que quer assistir. E aí, estamos dentro, na terça-feira, 1927. Estamos juntos aqui pra fazer um bolo lindo. E, ó, o meu método bom, eu vou falar tudo pra vocês. Tudo que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, Vai ser tudo esclarecido na terça-feira. Acabaram os problemas de vocês na confeitaria. Abado, tá bom? Então, segunda, vai ter live de novo. Eu vou esperar vocês aqui, 1927, na segunda-feira, tá? Bom final de semana pra vocês. Um sucesso maravilhoso aí pra quem tá produzindo no final de semana. E aguardo vocês na segunda-feira. Beijo, beijo. Beijo, beijo.